Olá seja mais uma vez bem-vindo ao vídeo do canal este é o canal que quer sempre te ver feliz este é o canal que diz sempre sorria é exatamente isso é o objetivo deste canal hoje vou contar para vocês uma experiência não é falando da nossa leitura diária da bíblia eu gosto de ler a bíblia eu sei que você também gosta de ler a bíblia mas talvez pode ser que passamos de uma fase que parece que nós já estamos a perder o gosto pela leitura da bíblia não é então às vezes chega essa outra fase você lê a bíblia lê a bíblia mas parece que não está a ter o gosto de leitura e isso acontece mas por que que acontece isso porque que acontece de você se esforçar tanto quero ler a bíblia mas não está ter gosto porque que acontece isso já se perguntou alguma vez porque que isso acontece é acho que este vídeo vai te ajudar né eu vou falar daquilo que aconteceu comigo né quando eu iniciava meu estudo da bíblia não é então não foi fácil para eu ter o gosto é da minha leitura da bíblia mas agora eu tenho gosto porque apliquei as dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês não é então é assim nós temos que sempre ler a bíblia sempre lemos a bíblia mas não é só fazer leitura que nós vamos gostar é que vamos sentir o gosto da nossa leitura não precisamos aplicar algumas técnicas vou falar dessa forma mas precisamos aplicar algumas coisas afinal quanto é que nós gostamos quando é que gostamos de ler é quando nós entendemos aquilo que estamos a ler não é agora será que você entende é quando por exemplo escolhe um versículo você vai ler ou está já seguir a sua sequência né da tua leitura diária será que você entende o que está envolvido na sua leitura será que você conhece todos os personagens da sua leitura primeiro tem que conhecer os personagens qual é o contexto o que que está acontecer aqui nesta minha leitura qual a personagem principal é ele está onde qual a situação que ele está a passar são muitas e várias perguntas que nós podemos imaginar porque nós temos que colocar a leitura em vida né a leitura tem que estar viva mas se nós não aplicamos essas técnicas essas táticas da leitura assim como eu digo né vamos ler sim vamos ler então vamos ler porque temos que ler é claro temos que ler a bíblia para todos os dias mas nós não vamos entender e quando não entendemos o que está acontecer paramos de ter o gosto da leitura não é paramos de ter o gosto e geralmente temos que passar na nossa leitura por exemplo eu está a falar da nossa bíblia aqui mas quando digo nossa bíblia estou a falar da tradução do novo novo mundo é uma bíblia rica esta até eu vou deixar o link na descrição não é é uma bíblia e rica rica porque ele te facilita de todas as formas para você entender aquilo que é o acontecimento desse texto desse livro da bíblia que você está ler né lá tem notas tem referências cruzadas tem muitas coisas que se você dominar não é essas coisas aí é claro que você vai passar a sentir o prazer pela leitura da bíblia que você lembre sempre se concentre no contexto na história em si quantos personagens estão aqui qual é a personagem principal onde que essa personagem está qual é a situação que está a passar como é que ele fez né como é que ele fez para conseguir lidar com essa situação será que eu aprendo alguma coisa aqui ou será que eu posso aplicar assim como ajudar a outra pessoa não são muitas e várias perguntas que podemos fazer para sentir o gosto não é da nossa leitura da bíblia aí vamos ver nós vamos ler todos os dias não vamos ler a bíblia quando não temos nada para fazer como eu já conversei com um amigo que me disse isso né eu perguntei ao meu amigo geralmente acontece que todos nós gostarmos de ler a bíblia não é mas existe algumas pessoas que não lê a bíblia eu perguntei a esse meu amigo mas por que que acontece isso e disse não sabia dizer mas no caso dele ele lê a bíblia não é mas ele lê a bíblia quando não tiver nada a fazer tipo assim eu agora acho que não estou ocupado não tenho nada importante por assim dizer né para fazer então eu pego na bíblia e começo a ler mas isso não é bom é tipo nós estamos a deixar a bíblia como a última coisa menos importante que nós vamos fazer e daí nós não vamos sentir o gosto da nossa leitura não vamos mas nós devemos arranjar um tempo colocar escrever esse tempo aqui é o tempo mais precioso porque esse tempo que eu vou ler a bíblia e é o tempo que você tem que saber que é um tempo que está bem para relaxar num lugar tranquilo onde você vai vai conseguir se concentrar imaginar meditar geralmente outros preferem ler de manhã outros lê a noite em qualquer hora a pessoa tem pode ler a bíblia não é mas não precisa ler a bíblia quando ele não tem nada para fazer ele precisa cancelar outras coisas que tem para fazer e colocar a bíblia como algo muito importante não é para ele ler é assim não estamos a dar valor a bíblia não estamos a dar valor a bíblia sim estamos a dar valor a bíblia percebem o nosso criador nos criou e nos deu a bíblia como o nosso manual agora como é que nós vamos saber como é que podemos funcionar imaginar imagina se nós sermos como máquinas ou um aparelho quando nós compramos de aparelho o fabricante não nos dá um 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 manual de como é que nós vamos usar aquele aparelho não se nós queremos que o aparelho funcione bem o que nós vamos fazer temos que ler aquele manual temos que ver se esse manual eu preciso conectar na corrente de 230 volts ou preciso usar um carregador de 5 volts aí já nós vamos saber e vamos seguir exatamente o que está no manual isso porque queremos o bom funcionamento de aparelho já e nós será que nós não queremos para também sermos pessoas que funcionam bem não queremos ser bem sucedidos na vida não porque que não nos damos tempo de querer entender o nosso manual como é que nós devemos agir em certas situações como é que nós poderemos tomar uma certa decisão assim nós vamos sentir ali o gosto pela leitura porque estamos a ler a bíblia com intenção de querer também nos ajudar né imagina se imagina isso nós somos aparelhos queremos funcionar bem então temos que entender o nosso manual é por isso que é muito bom ler a bíblia reservar o nosso tempo para leitura da bíblia isso é muito bom porque se deixamos a bíblia como algo que só podemos fazer a quando eu não tenho nada para fazer vou pegar na bíblia ler nós nunca vamos sentir o gosto pela leitura não é não vamos porque não vamos entender nada não vamos nos concentrar naquilo que estamos a ler acabamos por ler e ler e acabamos por desistir mesmo porque não estamos a entender nada né falando de entender a bíblia já deixa aí o link né pode já clicar no link onde está escrito aí aprenda a bíblia então vai te direcionar a um site jw.org lá você encontra uma boa forma de poder entender a bíblia lá existe instrutores até tem um curso online né você vai entender aquilo que a bíblia te ensina você vai passar a gostar da sua leitura da bíblia então muito obrigado ao vídeo dizer que eu agradeço muito por você se ter se concentrado aqui é nesta minha gravação espero também que fique atento nos próximos vídeos não é para isso é só se inscrever no canal e já youtube vai saber que você precisa receber notificações deste canal e por isso também ativa aí receber todas as notificações nesse sininho que tá já ver então é mais simples né é mais simples fazer isso e fazendo isso você está me ajudar muito aqui para ter essa vontade de sempre fazer esse conteúdo para vocês não é então é um conteúdo que ajuda a mim e ajuda também a vocês algo que eu apliquei também compartilho com vocês não é muito obrigado até o próximo vídeo e aí e aí e aí E aí